Ninguém me pensa assim, ele é mó piranha Vem com DJ Wizards, ele é mó piranha Ele te bota, saca, saca, sem nem ter preocupação Ele te bota, saca, 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 saca Sem nem ter preocupação Ele te bota, saca, 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 saca Sem nem ter preocupação Ele te bota, saca, 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 saca Sem nem ter preocupação